Vem lá com São José. Vem lá de novo. Vamos conhecer o Caminho do Vinho, que fica em São José dos Pinhais, onde você encontra diversos lugares que abrigam descendentes de italianos e poloneses que colonizaram a região, mantendo viva a tradição e costumes. Gente, não só de vinho, é feito o Caminho do Vinho aqui em São José. Ano passado inaugurou essa cervejaria aqui, que produz uns 5 rótulos de cerveja artesanal. De fim de semana eles abrem aqui para o público. Você consegue enxergar lá onde é produzida a cerveja. Consegue vir aqui degustar cervejas, comprar garrafas, etc. E aí? A cerveja também. E aí? 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 Chegamos aqui no Vinhos do Italiano Então, essa é uma vinícola que é de uma família que veio da Cecília, a família Belino, veio da Cecília há 20 anos e começou a produzir vinhos aqui em São José dos Pinhais e eles são um dos maiores produtores de vinho do caminho do vinho. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me. We're, we're meant to be, in the great outdoor, forever free. You've got a lot of it. Agora a gente tá na avenida pela Dom Gabriel, fundada pela família Pissaia, em 1880. A família veio da região de Tremes, ou da Itália, e segue a mesma receita de mim há mais de 100 anos. São docinhos, né? Obrigada. Eu gostaria de fazer uma garrafa do pencil, gostei. Eu gostaria de fazer uma garrafa do pencil, gostei. Eu gostaria de fazer uma garrafa do pencil, gostei. Não sei, o Roberto. O Roberto, ele começou a produzir vinhos há pouco mais de 10 anos. E a gente acabou de provar que o governo recebeu bem custoso deles Mas parece que a casa também é bem famosa Com ponta das geleias e bolachas preparadas pela esposa dele A gente aproveitou pra comprar salaminha Bem cheirosa Gostou dessa parte? Sugestivo Vamos falar Compromiso o salaminha Esse aqui tá médio envelhecido Tem uns que são feitos de papo feito hoje Tem uns que foram feitos há duas semanas Esse aqui deve ser de uma semana Ele não tá nem tão sequinho, mas também não tá tão bem hoje Hoje é hora de provar Uma das formas de você fazer esse passeio aqui pelo caminho do vinho em São José É através desse ônibus que sai do Shopping São José Ele custa 20 reais, tem uma via turística E fala um pouco sobre a história do lugar E ele para nos principais pontos aqui da bota As degustações, os consumos não são inclusos Agora a gente tá aqui Agora a gente tá aqui O que a gente vai visitar A vinícola de salumeria Salumeria polinata Outra vinícola que passa a sua receita por cinco gerações E aqui também tem geleia, salames, produtos da colônia em geral E aí depois daqui a gente vai comer em um café colonial Que também é muito popular Aqui tem muitos A gente vai no que muitos consideram mais Que tem mais variedades de comida E aí A CIDADE NO BRASIL Música 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 Torta de limão, torta de fruta, bolo de vinho, não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. Nunca mais vai comer nada doce, vou gravar, vou salvar esse vídeo. Não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é.